Pedi pra minha pedra trazer um brinquedo da infância dos dois. E ela deu seu jeitinho. Eles amavam jogar aquele jogo quando eram crianças. Então a Agatha tacou o jogo pra cima do Rafinha e de repente ela começou a rir. E ele não aguentou e começou a rir também. Às vezes o tempo passa e a gente se afasta um do outro. Mas as memórias boas que fizemos, essas sim, são pra sempre. E de repente eu comecei a sentir um cheiro de pestinha. Sabia que não tinha sido o Rafinha que tinha comido chocolate? Foi aí que a Luna apareceu com a boca toda suja. Aí a Agatha não aguentou e foi correndo atrás dela. Ufa, agora as coisas estavam resolvidas. Ou pelo menos quase, porque agora o Rafinha não queria mais falar comigo. Ele tinha ficado chateado por eu não ter ficado do lado dele na briga. Então eu disse que faria o que ele quisesse pra ele voltar a ser meu amigo. Aí ele me deu um livro e disse pra eu ler. E em 17 segundos eu decorei tudo. Então ele disse que me perdoaria se eu ajudasse a colar na prova online dele. E agora, o que eu faço? Se você tá gostando da série, não esquece de curtir esse vídeo. E marcar um amigo aqui nos comentários pra acompanhar a série também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí